Desafio, você consegue deixar o like antes que o monstro amarelo me pegue? Conseguiu? Inscreva-se e compartilhe o vídeo. Hoje eu quero apresentar pra vocês, galera, o Rainbow Friends capítulo 3 feito por fã com novos monstros e história, tá ligado? Isso aqui é um pouco mais modificadão e eu tô aqui com o Rack, falei Rack, o Rack não fala. O Rack aí está fazendo breakdance no chão aqui, ó. O cara tá perguntando se eu sou o YouTube. Sim, bora Rack, bora. Tá com oito pessoas aqui já. O link desse jogo, galera, vai estar na descrição pra vocês, né? Entra aí, Rack. E esse som que vocês estão escutando agora, galera, tá saindo do meu microfone novo, tá ligado? Tô testando ele. Eu vou testar ele no final da semana, ver se eu costumo com ele trazer os vídeos daqui pra frente. Se não, no iPad Rainbow, você pega o uso antigo mesmo e só felicidade, né, Rack? Tem que se desligir, né, Rack? A gente começou já, ó. Isso aqui, Rack, é aquele sistema onde você tem que pegar o... É a mesma coisa do Rainbow Friends, mano. Você pega os itens, vai avançando e tenta sobreviver até o final aqui. Não, não. Chapter 3. Isso aqui é antigo, galera, só que agora tá fazendo mais sucesso porque lançou o capítulo 2, né? E tá todo mundo entrando isso aqui pra ver uma história diferente e alternativa também do capítulo 2. Cara, esse aqui é 15 pessoas. O outro é quantas pessoas aqui, Rack? Você lembra? O outro era 15? O outro acho que também é 15, né? Só que nunca entra todo mundo. Não é 15, não? Quanto que era? Acho que era mais ou menos isso, mano. No final sempre entra menos, ó. Olha lá, galera. Esse aqui é uma versão do Blue um pouco mais modificadora, tá ligado? Pra não ficar igualzinho. Olha lá, todo mundo entrando. Duas pessoas ficam pra trás, não tem nem muito bem porquê. Você viu que você percebe... Olha lá os dois aí, ó. Red e... É um amarelo meio Rainbow. Não sinto muito, mas não posso deixar você. Você sabe demais. Você viu isso? Ele nos seguiu de volta à escola. Temos que pegá-lo. Temos que pegá-lo, né? Pokémon. O senador da escola deixou redes de futebol espalhado por toda essa área, né? Podemos usá-los para pegá-los. Tem que chegar até o final desse aqui, hack. Questão de honra. Bora. Quer me seguir? Bora. Ó, os caras já estão escondidos aqui, já. Vamos embora. Esse aqui acho que não tem sistema de correr, galera. Vou ficar em primeira pessoa. Ó, aqui tem uma. Essas aqui são as redes, que é a primeira parte dele, né? Então tem que pegar 15. Já peguei uma ali, já. Espera que ela não tem mais nenhuma. Depois de um tempo, galera, aparece onde fica a sede, tá ligado? Se não pegar nenhum, o jogo te avisa onde tem. E fica ligeiro com o monstro, viu, hack? Faz um brilho. Ah, aqui achei mais uma. Faz um brilho na sua cara quando ele aparece, tá ligado? O cara pegou ali. O mapa desligou na minha frente, mano. Aí aqui. Ó, tem um bagulho do Windows na parede ali, mano. Aqui mais uma. Sete. Os caras... As luzes apagando é muito ruim, mano. Deixa eu ver se... Não, deve ter ele dentro da cantina. Ó, tem mais uma aqui. Nove. Peguei mais uma. Bora. Essas luzes fazem barulhinho e apagam. Cadê o... Cadê o... Cadê o amarelo ainda, mano? Ó, os caras já pegaram daqui de cima. Ah, todo mundo aqui que tá jogando isso aqui pelo menos sabe jogar, galera. Vai ser um pouco mais rápido, tá ligado? Obrigado, luz. Apaga mesmo. Não tem nenhum ali, não. Ó, o bicho tá aqui, ó. Tá atrás de mim. Traz de mim, Haki. Traz de você, Haki. Corre, Haki. Corre, Haki. Caramba, ele pegou alguém ali, mano. Ele tava no seu pé, Haki. A hora que eu virei, ele já tava no minha frente. Aqui eu já vi, já. Falta três, Haki. Daí tá nos salinhas, ó. Dá um bisu nas salas aí. Vem alguma... Daí tá alguma sala. Já deu uma volta no mapa inteiro. Deixa eu ver aqui, não tá não. Por enquanto é um só. Um monso só, mano. Então fica mais fácil passar esse negócio aqui, tá ligado? Deixa eu ver se tem algum aqui. Aqui não já passou, né? Não, tá em alguma sala, Haki. Tá no meio. Não tá na parte de volta, não. Senão eu já tinha achado. Olha, tá aqui perto. Obrigado, jogo. Dá de cara mesmo. Vai aparecer daqui a pouco pra nós, Haki. Não conseguimos fugir. Vai aparecer daqui a pouco. Os naios tá demorando pra achar essa bexiga aqui, mano. Aqui não tá. O bicho tá ali, ó. O bicho tá ali, o bicho tá ali. O bicho tá ali. Corre, corre, corre pra cá. Deixa eu ver aqui. Não tem nada. Não, o bicho tá grudado. Ih, vai pegar um monte aqui. Deu de ficar. Ih, ele não entra no spawn. Calma que ele tá ali ainda. Ih, ele sumiu. Não, ele tá do outro lado de lá. Essa respiração... Aqui, ó. Achei a biblioteca. Essa respiração aqui, galera. Pior que tem, mano. Achei mais uma aqui. Olha lá. Apareceu, Haki. Apareceu. Caramba, ele tá aqui na minha frente. Ele tá na biblioteca. Nossa, a minha sorte acabou, mano. Ele apareceu na biblioteca que todo mundo... Ele dá de cara com todo mundo ali, mano. Lá está ele. Vamos pegá-lo com as redes. Aí, Haki. Bora. Isso aqui tem que fugir desse Haki. Sai o maluco que ele solta aí, ó. Vai girando em volta dele que você consegue. Quando ficar verdinho a vida dele, dá pra dar porrada. Aí, corre, corre, corre. Ainda não. Ele vai dar uma de super sardinha, ficar desaparecendo, ó. Agora dá pra dar porrada. Dá porrada, dá porrada. Nossa, os caras me levantaram aqui, mano. Finaliza, finaliza. Aí. Nossa, de cara. Já vou conseguir finalizar, mano. Pronto. Explodiu o amarelo. Agora continua a história. Não os pegam. Pegam? Você acha que pode me derrotar? Olha o red aí, ó. Vamos ver como você gosta de... Sei lá. É um L. Espere onde foi o arco-íris. Arco-íris, mano. É blue arco-íris. E agora para onde foi o V? Não entendi. Não está funcionando. Não podemos pegá-lo, acho. Vamos apenas tentar escapar. Mas não podemos deixar nossos... Moki? O que é Moki? Tradução aqui está meio que completa, galera. Mas vamos lá. Agora tem que achar as 15 mochilas, mano. E agora tem mais um monstro ainda. Só pra ajudar. Aqui, achei mais uma. Nossa, o tamanho da mochila. Vamos aqui. Nossa, a mochila agora é ruim, porque ela é multicor, mano. O cara foi por ali. Aqui tem mais uma. Ó, já foi oito, já, mano. Esse bagulho vai acabar ligeiro. Já pegaram todas do meio, já. Deixa eu dar uma bizu aqui. Aqui tem mais uma. Deixa eu ver aqui na parte da cantina aqui dentro. Não tem nenhuma, não. Aí falta seis. Eita! Eita, 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 eita. Olha as costas, Rack. Ah, mano. Dei de cara com ele. Mano, tava o laranja e o... Ah, calma aí, galera. Vou continuar dessa parte aqui. Aí, galera, voltei aqui. Usei um revival só pra voltar aqui pra continuar da parte que eu parei. Mano, os dois caras cercaram aquela parte ali e não deu nem pra fugir, mano. Deixa eu dar... Aqui, biblioteca. Biblioteca é bem capaz de ter mais alguma mochila. Ah, não. Tem mais duas ali atrás, ó. Ó, o bicho tá por aqui, mano. Ah, se ele tava aqui na minha frente, mano. Não, não podemos simplesmente fugir. Cansei de fugir. Agora, dá pra entender, pelo menos, o que tá escrito ali, né? Vamos derrotá-lo. Precisamos usar algo como uma arma. Rápido, precisamos coletar lápis e derrotar o ver. Deve ser vermelho, né? Como você não pode pegá-los... Tudo bem. Eu mesmo vou... Fazer? Deve ser isso. Vamos lá, hack. Aí, pra cá... Todo mundo se enganou agora. Todo mundo pensou que ali era a porta. A porta é pra cá, pô. Vamos lá, vou pra esquerda aqui. Opa, tem um lápis gigante aqui, pô. Um tamanho do lápis aqui. Bem esperto. O cara vai derrotar os caras com lápis. Aqui tem mais um. Três. Ó, o red tá ali. Ah! Ah, mano, não deu certo, mano. O bicho... Ele deu uma volta aparecendo na minha frente, ó. Caramba, esse jogo tá mais difícil que o outro. Deixa eu contar o... Vou pegar mais um revival aqui, cara. Caramba, isso aí me deu até susto, mano. Do nada ele apareceu na minha frente. Ó, o hack faleceu. Calma aí, hack. Eu vou chegar no final pra você, mano. Não sei se eu vou conseguir chegar no final, né? Porque, tanto que eu tô morrendo aqui... Caramba, isso aqui é difícil, mano. Achei mais um lápis aqui. Fica de butouco aí, cara. Ah, tem mais um aqui. Mano, lápis na parte da biblioteca é sacanagem, mano. Você não consegue nem enxergar direito essa bexiga aqui. Parece do nada um lápis. Deixa eu ver pra onde que eu saio daqui agora que eu não sei. Tem uns armarinhos pra você esconder. Ah lá, tem um lápis aqui. Ah, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim nada. Não, ele passou reto. Tem um... Aí, ufa, ele pegou o último lápis, mano. Tem vermelho. Vamos atacar. Time vermelho, né? Vamos atacar. Ah, o hack tá vivo de novo. Ah, como que você voltou à vida? Você não tinha morrido? Ó, cuidado com... Ah, é dano em área esse aí. Eita bexiga! Eu tomei um porradão. Agora é pra sentar a porradão aí do colapso. Vai, vai, vai. Todo mundo, vai, todo mundo. Vai, todo mundo, vai, todo mundo. Vai, todo mundo. Ih, não vai dar. Então você tá morto, mas tá aparecendo você do meu lado ali. Ah, você é a Riki, pô, ó. Você aqui do lado aqui, ó. Ou é um cara com seu espírito. Eita bexiga, ele tá voando? Cadê ele? Ali, ó. Nossa, ele deu dano em área. Calma, agora você parar. Você tá aqui, ó. No meio aqui, hack. Então você faleceu, mas seu espírito tá aqui. Aí derrotamos. Olha você aqui, ó. Na frente aqui, ó. PB pessoa. Seu espírito ficou no jogo, hack. Pare, por favor. Sinto muito. Vou parar de ser mal. Eu juro. Eles viraram todas as versões Rainbow, mano. Precisamos pensar nisso. Poupar, derrotar. Eu não lembro o que eu tinha feito a última vez. Poupar o karma. Vacilo. Só eu que poupei o karma. Todo mundo quer derrotar o bicho. Sacanagem. Deixa eu derrotar. Vai que eu perdo. Ah, dá pra trocar de opção. Todo mundo tá derrotar. Eu vou derrotar, né? Eu não vou ficar fora do bonde. Ok. Foi o único que tava lá de lá, mano. Vamos ver o que vai acontecer. Não sei se muda a história pra fazer isso aí ou não. Vamos ver, ó. 3, 2, 1. Vai. Defeat Red. Tá. Vai mudar alguma coisa? Eu me sinto mal pelo... É. Ah, eu ganhei uma... Uma bad. Ó, o Hacks tá do meu lado aqui sambando, ó. Desculpa, vermelho. Eu já tinha enganado uma vez esse jogo, mano. Não entendi por que que apareceu bad pra liberar isso aqui. A outra vez eu acho que eu salvei ele, mano. Dessa vez eu acabei derrotando ele. Não é você que tá rebolando aqui do lado meu aqui, não? Então, Bocó. Ah, sim. Ah, entendi. Mas eu sei que tá do meu lado aqui, ó. Você tá indo pra lá e pra cá, ó. Ih, acabou? Acabou isso aqui? Deixa eu ver, cara. Voltar pro começo. Aí, cara, voltei aqui, ó. Como você pode ver, agora eu tô com duas vitórias aqui. A maioria tem um aqui, ou zero. O Hacks tem... Até o Hacks. Cara, você já tinha jogado esse jogo, já? Como que você tem uma vitória? Ou se deu ou ganhou uma vitória pra chegar no final? Acho que não, né? É, não. Você ganhou a bad, mas você ganhou um ponto ali também, ó. Que doideira. Eu não sei no que que ganha... No que que gasta essas vitórias aqui, cara. Mas futuramente vai colocar outro sistema aqui que vai ficar legalzinho, tá ligado? Foi nessa parte. Então, que estranho, né? Você morreu, mas chegou no final e deu win ainda. Daí sempre que a galera desiste. Quando morre e não acaba não ganhando. Mas, galera, isso aqui eu vou mostrar pra vocês. Só uma versão alternativa pra quem já jogou bastante o Capítulo 2. Jogar esse 3 aqui, que é até legalzinho, mano. Difícil. Curtiu, chequei o like. Compartilhe o meu canal até o próximo vídeo. Valeu, galera.